Te amo Deus, a Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz, Tua doce voz, Que me guia em meio ao fogo, Na escuridão, Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, Sei que és meu Pai, Que amigo és, Que amigo és, Eu vivo na bondade de Deus. Erga as suas mãos e declare juntos, és fiel em todo o tempo. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus.